Bom, meu caro telespectador, estamos aqui com mais um vídeo do jogo Spider-Man. Onde tiver que acontecer, eu vou estar cortando e a gente vai ter que... Bom, gente, aí não dá pra falar muito não, eu tenho que falar muita coisa não. E o Spider-Man? Começa a rir a madeira na galera. Bom, meu querido telespectador, minha querida telespectadores, estamos aqui com mais um vídeo do jogo Spider-Man Homem-Aranha. E acompanhando os episódios anteriores, nesse episódio aqui, estamos na missão que eu esqueci o nome. Ok, vou retomar aqui. Homem-Aranha já está no nível 30, está cheio de energia, cheio de poderes. E a gente vai aqui... Ah, e a madeira nos capangas. Nos capangas. Foi mal. Esse inimigo é novo. Bora, meu filho. Peraí, deixa eu botar até elétrica. Peraí, deixa eu botar até elétrica. Peraí. Peraí, essa é uma pera. Peraí, deixa eu botar até elétrica. Peraí. Tá todo mundo bem? Tão rápido assim Fácil demais Foi meio Halloween Beleza Difícil é imitar o Homem-Aranha Tô gostando muito Dessa narração Tá muito boa Ok Vamos lá Onde é que tem que ir? Ali Spider-Man Spider-Man Vamos ver aqui Pra não perder o controle aqui do horário Rádio Em Brasília Hora de jogar Spider-Man Vamos usar Tejas elétricas Só não tô lembrado do botão R1 R1 Qual que é a habilidade que a marinha tem? Beleza! Teres elétricas! Vamos aqui explorar bastante esse local! Muito mais esse local do que qualquer outro local! Beleza! Chicó! É aqui onde entraria... Demolidor! O Homem Sem Medo! O Homem Sem Medo! Onde eu correr aquilo é um cacete! Olha! O Spider-Man tá tão fraquinho! O Spider-Man tá tão fraquinho! O Spider-Man tá tão fraquinho! Estava mais forte! Tá gostando do conteúdo? Dê aquele gosto aí! Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo! E a gente tá continuando essa série aí! Até o próximo episódio!